Ex-moderador do Crossfire resolveu liberar o furo pra gente e contar tudo o que acontecia nos bastidores aí da organização do Crossfire, cara. É brincadeira não, bicho. Pra você que não está enterado, tá desligado do assunto e não sabe o que aconteceu nos últimos dias, cara, pois prepare-se, pegue a pipoca, pegue seu almoço, seu lanchinho, não sei o horário que você está assistindo, cara, mas vem comigo que eu vou te contar tudo e obviamente também vou dar minha opinião sobre isso daí. Então, rapaziada, pra começarmos, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora começar sem enrolação, mané. Vou ler tudo aqui que ele escreveu, tá, e também ao mesmo tempo vou estar passando aí o que for possível mostrar aqui no vídeo pra vocês, porque querendo ou não também não quero me comprometer, não quero mostrar foto de ninguém nem nada do gênero, né. Deixo aqui meu desabafo e minha revolta em relação à equipe de moderadores e game masters do jogo, ou seja, mods e GMs. Fui moderador por algum tempo, decidi ajudar, pois gostava do jogo, mas durante o período que fui moderador, eu comecei a perceber a desorganização da equipe do jogo, principalmente de alguns moderadores. Com o passar do tempo, esses vacilos começaram a me desanimar, pois aqueles que eu imaginava que fossem justos e organizados, foram se mostrando ser totalmente o contrário disso. Com o tempo, a parcialidade e o favoritismo de alguns membros da equipe passou a ir me enjoando, até que em um certo ponto eu já não estava mais conseguindo cumprir com uma das minhas metas mensais, que era a responsabilidade dos moderadores da comunidade. A meta era de ter 90 comentários todos os meses, não era apenas eu quem não estava conseguindo cumprir essa meta, mas o mod Arial também não estava, só que no final, apenas eu fui descartado por não estar cumprindo as metas. É como trabalhar numa empresa, né rapaziada? A pessoa que está ali há mais tempo, faz o serviço ali meio que empurradinho com a barriga, não dá B.O. pra ele, e aí você que está chegando agora, os caras te macetam o dobro ali, te cobram o dobro aí nas coisas. Mas enfim, deixei quieto por um tempo e esperei por melhorias, mas começaram a aparecer vacilos cada vez mais. Chamaram duas pessoas incompetentes e incapazes de exercer a função por puro favoritismo. Um deles já era conhecido por usar cheat macro e filtro de smoke, que é o mod Trick. O outro virou por ser amiguinho do mod DGzinho. Estava no clã deles, vivia com a carência no Discord, colocando um hashtag Hellfire pra mod no nome, conversando por duas contas do Discord ao mesmo tempo, e se autopromovendo como se fosse político em uma eleição. Algo que pensei que não fosse, mas agora já sei que é exatamente igual. Sendo que nas inscrições para moderação anteriores, havia uma parte que dizia não queremos pessoas que queiram se tornar moderadores por status. Pelo visto, se autopromover como político não é buscar por status pra eles. Cara, mas isso daí é uma parada que não funciona, a gente sabe bem. Eu mesmo já tive más experiências com vários moderadores do jogo. E realmente, cara, só porque o cara tem mod no nick ou pode te banir por um dia, ele se acha o dono do mundo, tá ligado, dentro do jogo. Assim, é meio complicado isso daí mesmo. E ainda mais no crossfire, né, cara? Tipo, pessoa, qualquer coisinha, se acha direito de tudo e tal. Um exemplo mesmo era o Bala, né, quando era da Suprema Corte. Tipo, o Bala fazia um trompo da hora, tá ligado? Ele bania bastante pessoa corretamente. Só que, mano, se o cara encanasse com você por algum motivo do destino, velho, ele simplesmente estaria banindo tua conta aí por uns dias e foda-se, tá ligado? Botava lá que era xingamento, que era racismo, que era xenofobia, qualquer coisa do tipo, mano. Era bizarro. Eu mesmo já fui banido pelo Bala aí pelo menos umas três vezes, mano. Uma que eu falei que ele usa shampoo anti-quedas. A outra que ele tinha caído no meu time da ranqueada, eu comecei a aloprar porque ele tava afundando. E teve uma outra que ele me baniu por causa do meu nick, cara. Então, assim, tem gente dentro da organização, realmente. Se os caras, tipo assim, pegar a birra de você, mano, você pode ter certeza que vai estar marcado e os caras vão fazer de tudo pra te fuder mesmo. Mas vamos lá. Agora, pra virar moderador, você só precisa entrar pra panelinha. Parece até algo que eu conheço. Não importa se você apronta ou já aprontou no jogo. Um exemplo disso é alguém chamado Breche. Uma pessoa que já tomou ban daquele Discord, voltou em 2023 já forçando em um chat de suporte lá e continua até hoje. Uma pessoa que chega a ser ao extremo de criar contas fakes para pegar atendimento por suporte no Discord e pedir para pessoas que ele ajuda a marcarem o supervisor da moderação implorando para ser notado. É uma vergonha. Ele e o supervisor já são praticamente amigos e mal sabe o supervisor que esse cara chita e já chitou. Um fracassado que chegou a chitar em ranqueada de modo zumbi. Alguém sem núcleo, forte e desconhecido conseguiu fazer quase 8 mil pontos em uma época onde aqueles que realmente focavam jogando limpo mal conseguia chegar aos 7 mil pontos. Mas ele se aproveitou e depois ficou trocando de nick direto para tentar disfarçar. Tendo os nicks de Mr. M e Amarok. Pelo rumo que tudo vai, haverá mais um moderador cheater fazendo parte de administração do jogo. É, enfim. Rapaziada, para quem não entende muito de modo zumbi, né? Esse ponto que ele deixou claro aqui que o cara chitava em modo zumbi. É o seguinte. Digamos que assim, a ranqueada modo zumbi é como se ela fosse um RPG. Então assim, quanto mais você vai jogando, avançando na historinha e tudo mais, você vai ganhando farms, né? Então, você vai ganhando caixas dentro do jogo e essas caixas te proporcionam os buffs, né? Que você utiliza para cada vez mais deixar o seu personagem mais forte dentro da ranqueada modo zumbi. Então, basicamente, o cara não tinha, né? Esses buffs aí não tinha tanto tempo de farm assim como outros jogadores. E ele já estava lá no topo do rank. O que, tipo assim, é meio que inexplicável. E aqui, ele deixou também a print, né? Desse tal Breche pegando atendimento aqui do suporte e tudo mais, sem sequer ser moderador, né? Bom, o primeiro tem aqui, ó. Minha eterna gratidão e meu muito obrigado. Arruba Breche. Arruba Modnext. Agradece o Breche, novamente, pela bela execução. Família Serra. Que lindo! Meu Deus! Depois de praticamente três horas procurando uma solução, finalmente deu certo. Qualquer coisa é só uma mandada, uma mensagem aqui no suporte. Ah, meu Deus, Breche, meu herói! Peraí, você mora na Argentina e quer comprar zp, é isso? Sim. Consegue acessar o site normalmente? Senão vai ter que usar uma vpn. Acho que o problema maior seria a moeda, que é diferente da notas. Aí o cara da Argentina responde que sim, o problema é que as opções de compra não funcionam aqui na Argentina. E aí o moderador incompetente. Oh, meu Deus, o que eu faço? Arruba Breche. Você tem alguma ideia? E aí vem o Breche, nossa, herói! Oh, meu Deus, o homem! O homem sem capa! Acho que o melhor seria abrir um ticket no suporte do jogo. Caralho, minha mente explodiu, hein, Breche? Porra! Sherlock Holmes, malandro! Caramba! E aí vem o mod Hellfire. Uau! Concordo! O cara não teve a capacidade, cara. Ele não teve a capacidade, gente. Simplesmente falar pro cara, pô, mano, manda um ticket, né? Ele teve que pedir pro Breche uma ideia pro cara falar o óbvio, tá ligado? Tipo, gente, na moral, velho, na moral, gente, você quer muita incapacidade de ser humano. Não é possível. Aí vem a equipe de GMs pode ajudar com a compra e informar se não é possível. Porra, jura, mano? Jura? Aí vai o Hellfire, né? Pois bem, abre um ticket como solicitado pelo Breche e peça informações sobre se é possível ou não. Porque essa daí você me pegou desprevenido. Porra, gente. E eu que não sou moderador, já recebi, gente, que é da Argentina no meu chat. Exatamente com essa mesma questão. E a única coisa que eu falei, eu falei, irmão, tenta abrir um ticket, tenta entrar em contato, tenta ir no Discord, fala com suporte, alguma coisa do tipo. Mas, porque eu nunca vi isso. Mas, tipo, tenta abrir um ticket, né? Pra ver o que eles te falam. Eu, não experiência nenhuma. Já sabia o óbvio. Mas o mod Hellfire, oh meu Deus, cadê o meu herói pra minha... Ah, pelo amor de Deus. Isso aqui é putaria, né, velho? Tá nítido que é um babando o outro aqui. Aí tem, né, mais uma dúvida aqui. Eu desinstalei tudo e removi todas as passas do Crossfire porque estava dando Out of Memory. Aí, vamos lá. Hellfire. Uma boa sorte, amigo. Espero que consiga. Sei como é essa situação. Tenho amigos na mesma. Se eu tenho amigos na mesma situação do cara, você sendo moderador não consegue ajudar de forma nenhuma. Pra quem você será que pode recorrer? Oh meu Deus, cadê o meu herói? Breche. Vamos lá, Breche. Você salva o dia. Para isso, também houve outro jogador que se tornou moderador. Mas que foi removido da equipe por encontrar uma mensagem antiga dele falando que usava macro. O engraçado é que é possível encontrar mensagens semelhantes vindas do modo de Matheus, Riros, que hoje é supervisor e que também apareceu abusando do evento Jogos CF. Mas só removeram a pontuação sem haver punição alguma e incrivelmente liberaram um primo evento após o ocorrido. Uma vergonha é liberar Free Kill em um evento que dá premiação com base na posição do ranking. Um evento que é semelhante às partidas rankeadas e que deveria ser justo. Mas é um reflexo da administração incompetente do jogo e do mod DGZin, que é um moderador fiscal e deveria abominar esse tipo de coisa. Esse evento aqui, Jogos CF, gente, para quem não está ligado, foi o evento que teve algumas semanas atrás, que foi da Olimpíadas, né? Junto da Olimpíadas aí, onde tinha um rank, né? De fuzil, de sniper, de facas e afins. E você dentro desse rank recebia premiações. E, tipo assim, tinha moderador no meio disso tudo, fazendo também e meio que não recebeu punição nenhuma por isso. E aí ele deixa claro que o mod DGZin, que é um moderador fiscal, que deveria abominar esse tipo de coisa, é meio que tipo... O que você está vendo, gente? Hã? É... Free... Não... Não... Free? Free? Eu não vi isso. Ah, mas o rank está certo, DGZin... Hã? 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 O moderador aparecer incentivando um jogador a usar autoclique para abrir caixas de mod Zumbi, incentivar a usar o autoclique para fazer free kill e ainda dizer que usou autoclique para ficar saindo de sala do modo fantasma e completar o mérito de modo fantasma? Isso é pior do que o que ocorreu com outro moderador que não durou um mês. Mod Matias, mas é extremamente pior. E esse moderador continua lá e se tornou supervisor. Em relação à conduta do mod Hellfire, consegue ser o melhor. Ele é o cara que aparece falando para as pessoas enfiarem coisas na bunda e se... Isso ainda com poucos meses na equipe, algo que pensei ser crime, induzir o outro ao suílo. Mas para os moderadores, supervisores, IGM é algo bem visto. E, cara, eu falo para vocês, é um tanto quanto comprometedor, cara, realmente essas prints aqui, porque... Mano, tipo assim, aqui na primeira print, o cara bota aqui, mano, nem sei, não consigo nem identificar que animal é esse, se é um cachorro. Acho que é um cachorro, mas enfim, uma puta banana na mão do nada, mané, do nada. O cara só mete essa foto aí e... Tá, tá ligado? Isso num chat geral do jogo, né? Tipo, o cara com uma postura de moderador. Se vai uma pessoa normal, né, sem cargo nenhum, mandar isso aqui, vagabundo já tá banindo, já tá punindo. Isso aqui é foda. Aí na segunda, a gente vê aqui, ó. Tu mora no Nordeste, Pivete. Até tu vir me bater, tu morre de câncer no pulmão. Tipo, gente, o cara perdeu a linha, velho. O cara perdeu a linha. Isso num chat geral, gente. Conversando com outros jogadores, velho. Tipo assim, ele utilizou da xenofobia, tá ligado? Ainda falou, tu morre de câncer no pulmão. Tipo, mano, eu acho que o cara não tem muita noção das coisas não, velho. E aí no outro tem, SUS, morre, por favor, cara. Só morre. Deixa eu aliviar minha tristeza. É tipo assim, ele tá simplesmente falando pra um jogador normal, mano, morre, velho. Sai daqui, provavelmente é o saco, tá ligado? Que tipo de postura de moderador é essa, cara? Imagina você trabalhando aí numa empresa e aí chega, sei lá, um líder, um coordenador, pra você, tipo, tá tendo algumas desavenças e simplesmente o cara vira pra você e fala Mano, na moral, sai daqui, moleque. Morre, pivete do caralho. Tu é nordestino, seu fudido. Mano, tá ligado, gente? Isso não existe, velho. Isso não existe, mano. O cara, na moral, mano. E o cara, muito provável, não recebeu punição nenhuma por isso, né? Por ter destratado um player no chat geral do Discord oficial da Z8, cara. Mas vamos lá. O Discord, que era uma das obrigações dos moderadores, começou a ficar abandonado. Gente quebrando regra lá e passando batido. Outros quebravam as regras e só eram punidos depois de dois, três dias do ocorrido. Lembro de um cara que foi vender a conta de um cheat dele lá no Discord, no Discord oficial da Z8. E também passou batido e ficou lá por dias. O canal do suporte, que deveria ser obrigação dos moderadores, quase não tem mensagens deles. E quem mais responde lá é o tal do Brecht. O nosso herói CK. O Brecht é foda, mané. No final desse vídeo, eu já sou fã desse cara, viado. Esquece. Melhor do mundo. Os donos da razão simplesmente escondem as próprias cagadas ao desativar o chat de mensagem, onde tinha as mensagens deles fazendo merda e criavam um novo chat com o mesmo nome. Enquanto o jogador normal não pode sequer pensar em quebrar alguma regra que já vai ser banido sem ter direito nenhum de se defender. Os moderadores podem tudo. Aprontam sem haver punição nenhuma. Com o tempo, meu sentimento e revolta em mim foi aumentando cada vez mais, até chegar ao ponto de começar a mandar mensagem reclamando e criticando a equipe do jogo. Mas tudo sem informar nomes. Pois eles têm regras para não fazer denúncias no Discord ou fórum e isso se encaixaria com o mundo. Mandavam algumas farpas como O amigo só vai ser mutado semana que vem. Realmente, essa parada aí entra naquele ponto de abuso de poder, né? Onde tipo, a gente que somos normais falar alguma coisa lá, tipo, já tá banido, já tá bloqueado, tal tudo. Mas os moderadores, como eles têm poder, então é uma terra sem lei pra eles e meio que tá tudo bem, tá ligado? Fiquei assim por um bom tempo até que fui banido do servidor do Discord e do jogo. No Discord, informaram um motivo como quebrando regras do servidor, algo totalmente vago. E no jogo, fui banido por um dia. Desconfio ser obra de algum moderador pra contarem vantagem sobre mim, já que me tomaram como um inimigo. E mais 30 dias, totalizando 31 dias de banimento. Ao abrir o ticket reclamando, eles me informaram que eu fui banido por quebrar regras internas da equipe. O interessante é que não me lembro de ter quebrado regra alguma. Pois não estava jogando mais. No Discord, eu também não quebrei regra alguma. Que resultasse principalmente no meu banimento permanente de lá. Por regras internas, eu entendo como umas regras que ficam disponíveis em uma área privada do fórum, onde só moderadores conseguiriam ter acesso. Eu não tenho mais acesso desde fevereiro desse ano. E por mais que pedisse que especificassem melhor a punição, ele simplesmente me respondia com as respostas padrões e totalmente mal feitas. O famoso Ctrl-C, Ctrl-V, né rapaziada? Todas as outras punições são bem claras e específicas. Racismo, ofensas, antijogo, etc. Mas apenas insistiram em me responder que o motivo foi quebrar regras internas. Sem me informar a regra interna. Então, decidi vir aqui e expor tudo de errado que ocorre dentro da equipe. A parcialidade e favoritismo que há lá dentro e tudo de errado que presenciei e tive que aturar lá dentro. Uma das coisas mais graves ali foi que eu presenciei no servidor de Discord o clã Waze Fluffy. Clã do mod DGzinho, onde um DGzinho estava em uma cal com um monte de gente compartilhando tela, mostrando que escrevia como GM no jogo e testando comandos que o pessoal da Cal sugeria para eles testarem. Nesse mesmo dia, ele saiu da conta dele e entrou em uma conta de um amigo dele chamado Moleque do Mal e começou a jogar ranqueada na conta do amigo enquanto compartilhava a tela para um monte de gente. O Discord da Z8 meio que é a empresa onde você trabalha. Daí você leva o teu clã para dentro da empresa para jogar com você. Vemos que assim, você está trazendo amigos seus para dentro do seu local de trabalho, onde não era para eles estarem. Daí você simplesmente compartilha a tela, demonstrando, tipo, funções que um moderador pode fazer em game com Nick DGM. Caralho, meu amigo. Tu não se ajuda, né, filho? Tu não se ajuda. Mas vamos lá. Pouco tempo depois, alguém veio reclamar comigo, me atacando por fazer parte da equipe de moderadores e ter poder, mas não usá-lo pelo bem do jogo. Quando informei que eu não tinha poder para banir ninguém, essa pessoa me chamou de mentirosa e me mandou uma gravação de uma live do mod DGZin. Nessa gravação apareceu ele escrevendo no chat e a mensagem saindo como GM no lugar do nick dele. E foi assim que essa pessoa descobriu que ele tinha poder em game. Eu já sabia que moderadores fiscais tinham o poder de usar o comando em game para banir jogadores por um dia, mas eram apenas os moderadores fiscais e supervisores. Os moderadores da comunidade não tinham esse poder e tinham que reportar jogadores em uma planilha que os supervisores olhavam e aplicavam o banimento. Planilha que deveria ser monitorada pelos supervisores todos os dias, mas que chegou em um momento onde demorava três dias para aplicarem o banimento. Só descobri isso por vacilos deles mesmos, mas ainda mantinham informações escondidas. Ao contrário do mod DGZin, que já mostrava para os amiguinhos do clã e para todo mundo que estava na live. Avisei os supervisores dos moderadores Next sobre o ocorrido e tive que mentir para essa pessoa falando que não tinha poder algum. Havia uma regra que dizia que o moderador que fosse pego divulgando informações sigilosas seria punido. Foi uma expulsão imediata da equipe, algo que não aconteceu. Ele continua lá e continua tendo poder. É engraçado notar que ele quase sempre está trocando o nome no jogo como se estivesse fugindo. Supervisores ausentes, aqueles que deveriam também monitorar a equipe de moderadores, mas que eram os últimos a saberem as coisas. Um exemplo disso era que tínhamos horários para moderar o fórum, com exceção dos finais de semana. E chegou até mesmo em um momento onde um dos moderadores tomou meu horário, que era a noite e ninguém se importou. O primeiro ponto, de novo, do DGZin, é essa parada de mostrar que ele tem poder. Era para ser algo sigiloso. Quando ele escrevia no chat e saia GM, teve uma das lives que eu também estava e ouvi. E aí quando eu ouvi, eu falei, cara, se ele está escrevendo e está aparecendo em GM, provavelmente só aparece GM para ele. Para o restante da sala aparece o link dele normal. Mas se está aparecendo em GM é porque ele tem poder no jogo. Mesmo que isso for para banir a pessoa por um dia. Então, ou seja, se ele tem poder para banir a pessoa por um dia, dava para ele, tipo assim, atrasar muito o lado de cheater, tá ligado? Tipo assim, o cara está cheatando, o cara está de macro em uma partida e tal. Ele já podia lançar o ban ali no ao vivo mesmo. E foda-se, tá ligado? E por que eu falo para vocês que, tipo assim, ele demonstra poder? Porque para parecer que você é GM dentro do jogo, você tem que baixar primeiro uma DLL específica, substituir dentro da parte do jogo. E depois você tem que baixar um arquivo .bat, que quando você executa, abre o seu CMD. E aí depois que o CMD é executado, faz algumas funções, você abre o jogo. E aí você entra no jogo com esses poderes aí de GM, moderador, sei lá, enfim. Não é algo que todo mundo realmente tem acesso. Outra confusão que aconteceu por conta de favoritismo e parcialidade de alguns dos membros da equipe foi quando o moderador DG-Zin e Jin Sang foram pegos chamando e movendo amigos para canais de voz privados destinados apenas para os membros da equipe em canais para reunião de moderadores. E nessa confusão, o GM Griffin também estava envolvido, pois também estava movendo eles para um canal de voz destinado apenas para GMs. Quando isso foi descoberto, o Modnext deu uma advertência a todos da equipe, dizendo para eles que não usassem os canais privados de forma parcial e que evitassem passar essa imagem de favoritismo de membros da equipe para jogadores comuns. Após muito tempo, isso aconteceu novamente. Dessa vez, com o supervisor que tinha dado a advertência participando da cal como se fosse algo normal e inclusive alterando a permissão do canal para que o canal de voz aparecesse para todos os servidores naquele momento. Mostrando o Modnext junto com a maior parte dos moderadores e com um membro chamado Floquinho, que dizem ser a namorada de DG Zin. DG Zin, Jim Sang e Griffin, uma vez foram lá, em dia comum, pegaram pessoas de chat geral e tacaram em salas privadas onde eram destinadas apenas para pessoas com cargos. Óbvio, quando você faz isso, você demonstra o favoritismo mesmo. E daí, tipo assim, o Next foi, né? O moderador Next foi, deu uma punição para todos eles, fez uma postagem dizendo que era proibido, que não era para fazer e tempos depois, quem estava fazendo, o próprio que deu a punição em todos os outros, tá ligado? Então, tipo assim, se contradizer o total aí e também tacou o foda-se, né? Tipo, cagou e andou para a parada. E aí, continuando, o ciclo de parcialidade ocorreu novamente, mas nada aconteceu e o supervisor que deveria ser aquele e dar o exemplo simplesmente mandou um. Estamos jogando, não podemos? E todos os envolvidos saíram impunes. Estou deixando aqui tudo e todos os prints e provas que tenho. Algumas mensagens estão indisponíveis pelos links, pois eles escondem e seguem como se nada tivesse acontecido. Mas ainda é possível ver pelos prints e vocês também podem perguntar por lá. Com certeza, haverá alguém também que já presenciou esses vacilos. Saibam que esse moderador pode fazer com merda no Discord e no jogo. E não dá em nada. Jogam debaixo do tapete e vida que segue. E o maior responsável pela desorganização são os supervisores da moderação, que é o GM Match, que é responsável pela moderação. Aquele que deveria manter a ordem, mas que se provou ser parcial ao tomar o partido dos moderadores que estavam errados na história e não o meu, que estava só exigindo algo justo. Que isso fique de aviso a todos que jogam ou queiram jogar Crossfire Brasil. A Z8 Games é composta por gente incompetente, parcial e que pode simplesmente silenciar quem bem entender. Banido, empurrando qualquer motivo aleatório e apagando as provas. Já apagaram todas as mensagens em que eu reclamava e criticava eles no Discord. Meu nick no jogo e no Discord era Must Die. E quem quiser pode perguntar para qualquer um que frequentemente estava lá no Discord diariamente. E quem também me conhece pode falar o que já fiz de errado por lá. Tenho certeza que não saberão responder ou dirão que não fiz nada. Aqui eu abandono esse jogo e essa empresa já deveria estar no fundo do poço há muito tempo. Agora vocês sabem quem são os incompetentes e deixam o jogo na situação atual. Quando encontraram alguém cheatando usando o máquina ranked por ser mana sem ser banidos. Ladrões divulgando cheats falsos. Lembre-se que todos os moderadores fiscais tem o poder de banimento. Mas preferem ficar fazendo livezinho em Twitch ou qualquer outra merda e sair utilizar esse poder para se amostrar. Ali a maioria dos moderadores estão por vaidade de status. Lembre-se que toda essa bagunça e desorganização só é possível graças ao GM Match. Que é responsável pelos moderadores, mas irresponsáveis que o jogo já teve. E ao Modnext, que é o supervisor parcial e mau caráter que levou toda a moderação a esse rumo. Estejam cientes de que a maioria desse pessoal só liga para si mesmo. Não estão nem aí para o jogo ou para os jogadores e só buscam alguma forma de enganar o pessoal para que esqueçam das coisas ruins do jogo. Para que acontecimentos como esse caiam no esquecimento. Alguns deles estão por aqui e provavelmente irão tentar distorcer os fatos e omitir a verdade. Sendo bem honesto, contra fatos não é argumentos. Esse cara aqui foi muito cirúrgico nisso tudo que ele expôs. Porque ele não chegou só fazendo um textão. Ele chegou com provas concretas e reais. Tipo de chat de conversa, de trechos de live, prints e tudo mais e afins. Provando tudo isso que ele está falando. E cara, realmente, como eu já tinha dito no início do vídeo mesmo, eu já tive problema com a moderação do jogo. Já aconteceu, tipo, está em live que eu tinha caído, se eu não me engano, umas duas ou três partidas contra o moderador. Inclusive até virou vídeo no meu canal. E cara, simplesmente, tipo assim, eu comecei a loprar, tá ligado? Eu matava ele, atirava no corpo e tudo mais. Porém, tipo assim, eu não ofendi em nenhum momento no chat nem nada. Só estava lá naquela interação básica da live que eu acompanho, tá ligado? Aquela resenha toda pra fazer o conteúdo, né? E, mano, eu acho que na terceira ou quarta partida, assim, tipo, eu fui cair com ele ou ele caiu no time. Simplesmente a conta tomou desconectado do servidor. Quando eu fui logar de novo, ela estava banida por um dia. Estava na cara que foi o moderador que me baniu, tá ligado? Então o cara deve ter pegado pilha por algum motivo, tá ligado? E me baniu ao vivo por um dia, tá ligado? E foda-se assim, mano. O cara tem poder e, cara, ele vai usar o do poder dele, mesmo ele sabendo que, tipo assim, aquilo foi abuso de autoridade e tudo mais, tá ligado? Mas, gente, é crossfire, né? Como eu sempre digo pra vocês, isso é crossfire, não tem o que fazer. Vários moderadores aí, tipo, falando e afirmando que utilizam tanto macro, tanto autoclique. Novamente, eu não tenho nada contra, tá? Ninguém que foi citado nesse texto aqui, DGzinho e tudo mais. Eu troco ideia com todo mundo normal. Só que, tipo assim, cara, esse assunto aqui, cara, é aquilo. É algo profissional, né, cara? Porque, tipo, você trabalha dentro de uma empresa, você tem um certo cargo, mano. Você tem que manter a postura, você tem que manter a parcialidade com todos, você tem que tratar todo mundo como igual e tudo mais. Não dá favoritismo pra um, pra outro. É feio, né, ver isso. E, tipo assim, que bom, né, que esse cara teve a coragem de vir e tacar essa merda toda no ventilador, pra que muita gente pare de ficar imaginando essa fantasia que é na cabeça deles, né? Que acha que é um paraíso e todo mundo é bonzinho e tudo mais. É o caralho, mano. A gente sabe que isso aqui tudo é uma panela mesmo. E, tipo, e foda-se, tá ligado? Não tô aqui pra defender ninguém, como eu disse lá no início do vídeo. Tô aqui também pra dar minha opinião, isso foi pra vocês. E, rapaziada, acho que é isso, né? Deixa aí nos comentários, cara, o que vocês acharam dessa novela toda. E eu realmente, cara, eu fiquei surpreso. Cara, eu espero que, talvez, né, depois disso aqui tudo nessa patifaria toda, que melhore, né, cara? E que melhore, que os caras botem um pouquinho a mão na consciência aí e param com essa patifaria. E é isso, gente. Vou indo nessa. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Tamo junto, fiquem todos com Deus. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti